E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, tô trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês Então já vamos deixar no like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho que hoje vai ser 3 vídeos super top pra vocês Esse é o primeiro, tem mais 3 vídeos Então o primeiro vídeo vai ser de Austatua e Defense Vou estar falando pra vocês como ganhar muito Stardust Como conseguir aqui chegar no Star Pass rapidamente no level 100 Porque agora, neste fim de semana, vai acontecer a grande Big Mega Update aí Com vários personagens 7 estrelas, em 90 horas, que no caso, em 90 horas vai vir o Eren 7 estrelas É galera, então eu vou chegar no Star Pass aí no Passa Estelar level 100 Então, comenta aí nos comentários qual level você está aí do Star Pass, do Passa Estelar Então comenta aí, comenta aí mesmo pra estar sabendo Eu estou level 105, claro, porque quando cheguei no level 100, eu parei de fazer as missões Porque as missões diárias aqui do Star Pass aqui, alcançam no modo finito 20 Eu fazia rapidamente, aqui conseguiria, aqui rapidamente Mas é o seguinte gente, nessa grande atualização, Big Atualização, vai vir vários personagens aí Então, como vai vir o Eren e a Irmi, né? Irmi, como chama assim? É assim que se chama? Vem aí do Star Pass, já vem dois e vai vir aqui, vai abrir as caixas de Natal Que vocês sabem que ainda não abriram o All Star, o All Star, a Defensão, ele já confirmou que é este final de semana Pode ser sexta, pode ser sabe, pode ser domingo Como no caso, basicamente, é final de semana, pode ser esses três dias Então, no caso, caixa de Natal Prioritária A, caixa de Natal Prioritária B, caixa de Natal 2, 2023 Caixa de Natal 3, 2023 e caixa de Natal C Então, por exemplo gente, quando ele vai abrir a caixa de Natal B, C e aí sucessivamente Vocês vão ganhar vários personagens incríveis Então vai vir um personagem de sete estrelas que é muito difícil conseguir pegar Então, certamente são vários personagens de sete estrelas No caso, o R e o Irm é do Star Pass, não tem nada a ver com as caixas de Natal Mas, vai vir muitos personagens incríveis Eu recomendaria vocês formarem muito Star Dirt Por quê? Pode vir personagem aí pra Big Update Pode vir personagem aqui também no Sumo Pra falar em Sumo, apareceu um personagem aqui que eu não tinha, gente Certamente eu não tinha, vamos clicar recente, aplicar Foi esse personagem aqui, ó Eu não tinha a Visuaznata Esse personagem eu não tinha E aí eu consegui pegar aí do Banner Z Eu estou fazendo muito, também, muito, por exemplo Vamos se dizer, gente, que eu estou fazendo muita raid Essas raids aí, eu faço aí com os decks aí que eu modifico gradativamente No caso, eu modifico aí Tipo assim, eu estou fazendo dessa raid aqui, ó Vamos clicar aqui, raridade, pode evoluir Evoluição Cliquei aqui, tá vendo? É! Gente, o Jiren, né? Esse personagem de Jiren, eu preciso de 3 Armon Evan É do... Não, é do top 2 Do top 2, eu já fiz do top 3, top 5, top 4 E aí vai sucessivamente Como vocês viram, eu consegui já pegar o Goku, né? E aí o Goku também é bom pra Infinite Mode Pra Rage, pra Story Mode Porque ele é muito forte E ele é muito top mesmo Então, eu estou fazendo aí É porque, gente, é muito complicado É muito complicado mesmo Estar conseguindo esses personagens Então, a dica que eu dou pra você conseguir Muito Star Pets Ou muito Star Pets Muito Star Dirt É muito simples Primeira coisa O... É códigos Você usou os códigos Você rapidamente vai conseguir muito Star Dirt Porque tem 3 códigos funcionando perfeitamente Vou estar trazendo todos os códigos que estão funcionando perfeitamente pra vocês Vocês vão usar aqui, ó Clique em engrenagem aqui nas configurações Coloca os primeiros códigos agora Depois eu vou ensinar pra vocês, ó Ó, primeiro código Depois passa estelar Que você vai evoluindo de leve E vai conseguindo muito 12 Star Dirt 12 Star Dirt Vai juntando Consegue também missão de área Chegar num... É... Num modo infinito Num modo infinito É... Onda 100 Pode também conseguir aí no Tower Mode Que é no Tower Mode Que é na Flor É muito fácil você conseguir Por quê? Porque varia de deck Ah, Marcos, mas você só usa deck Do... Com... Personagem Cester Não Tem vários personagens Cester Que você dá pra você E tá usando aí A Ivankov É... Também Tem vários outros personagens aí Que você pode... Ah, Barba Negra É... Outros personagens que eu digo pra vocês É muito fácil Vocês conseguirem É aí Chegar muito longe Aí na... Simplesmente Num Tower Mode Na Flor, né? Então vamos lá, gente Vamos passar os códigos aqui rapidão E vou explicar pra vocês Como conseguir level rapidamente O primeiro código É o último código Que saiu do All Star, né? É... Sober 4 Delay Falando em código, gente É... Assim que bater a meta De 1 milhão de likes Ou de 1 milhão de inscritos Vai vir um código De unidade secreta aí Pra você estar usando aí No Fruit Então vai no canal dele Se inscreve no canal Dele Do... Do... Do Fruit Que vai vir um código novo Então usa o código Sober 4 Delay Sober 4 Delay É o código que vai dar 150 Stardust E... 2 mil Gemas 2 mil diamantes 2 mil diamantes Dá pra você farmar demais Vamos passar mais um código aí pra vocês Mais um código incrível Lembrando, gente Esse código é o melhor método De você conseguir Stardust facilmente Stardust e gemas E diamantes facilmente Por quê? Porque você só vai usar o código Você precisa de level 40 Ok 5 minutos Ok É muito fácil, né? Esse código também está funcionando perfeitamente Que é o Warp Holidays Warp Holidays 2 Esse código lhe dá 200 Stardust Mais 5 mil gemas Então já vai lá 350 Stardust com esses dois códigos Mais 10 mil gemas 10 mil diamantes Coloca aqui Só tiro 2 e coloco 1 Warp Holidays 1 É outro código que vai te dar 200 Stardust Mais 5 mil gemas 15 mil gemas Mais 550 Stardust Códigos facilmente Pra quem não usou, gente Pra quem já usou É... Não tem jeito, né? Beleza Colocou esse código Vamos colocar mais um código Que está funcionando perfeitamente Mais um código Que está funcionando perfeitamente Que é o PreChristman 2003 O código que não estiver funcionando, gente Comenta aí nos comentários Qual o código que não está funcionando aí Funcionando perfeitamente, beleza? Coloca o código aí Que não está funcionando perfeitamente Que aí Isso vai Ajudar demais A minha Ah, eu estou sabendo, né? Quais os códigos aí Que não está funcionando Beleza? Ó, esse código Essa aqui, ó Orb, olho azul Inicial range 40% Tipo Se eu colocar aqui A casa Ele vai dar um range Um range muito bom O range ajuda demais Porque o range É tipo É onde você coisa, né? Onde você O range aumenta demais E aí Ataca mais rápido Beleza? Então eu vou clicar aqui Vou tirar aqui o Akasa O Mikasa, né? Vamos clicar E vou colocar o Goku É o Goku extensivo É super extensivo aqui Pronto Clicou na orb Agora na orbzinha Essa orbzinha Que você consegue Através de É Através do É dando prestige, né? Prestige É bom demais Beleza? Então agora Eu estou com o deck Muito bom Para story mode Ou para rage Story mode Qualquer tipo aí, né? E aí vocês fazendo As missões diárias, gente Ó Tá vendo aqui Se vocês evoluírem Aqui, ó Ó, tá vendo? Vocês evoluírem Estapés Beleza? Doze Stardust Doze Stardust Só evoluindo, ó, gente E além de evoluir Vai conseguir os personagens incríveis Tipo o Eren É Tipo o Soja Jack Tipo Esses personagens aqui Então É importante dizer Depois Primeiro código Depois Você vai no Tower Mode E depois de Estapés Claro Tower Mode Você vai ter que estar passando de level Porque isso vai ajudar demais E Prestige Prestige Você só pode usar uma vez Uma vez Você usa Prestige Mas você ir no Tower Mode Você vai Além de conseguir chegar no level 100 É Na 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 Flor 100 Você vai conseguir um personagem Sete Estrela também Beleza? Então, gente É É importante falar para vocês Essa atualização Vai vir novos personagens Aí vai vir a Irmin Tá vendo que eles botam nome diferente E o Eren Sete Estrelas Tá vendo? Juízo final Então Daqui a 90 horas Vai vir a Irmin E O Eren A É A É Juízo final Que é no caso o Eren E eu tenho certeza que vai ser Um meta Tenho certeza que vai ser um personagem meta Para você estar usando Se vocês quiserem que eu traga Que eu estou ajudando aí Infinite Mode Story Mode Falando em Story Mode Eu vou lá mostrar para vocês A qual lugar eu estou Né, gente Qual lugar eu estou Para vocês terem Nossa, parede Deixa eu só tirar uma print aqui Para eu Estar mostrando para vocês Ok Pronto Vamos aqui No modo Story No modo Story Vamos entrar na cápsula Tá vendo? Eu estou No modo Deixa eu ver Carvalho em Chamas Um Gigante Gigante Demônio Deusa Ok, ó Eu estou faltando aqui Um Dois Três Quatro Aqui Porque eu não foco muito Né, gente Como eu falei para vocês Eu farm em vários outros jogos Não só no Alstatua Defense E isso Não interfere em nada Mas tem que estar Entender que aí Eu estou no level 298 Porque eu consegui um personagem aqui Mais um personagem Então não interfere em nada Então eu farm em vários outros jogos Então por isso que eu não foco muito Em outro jogo Ou em outro Aqui, ó Esse personagem que eu peguei, ó Tá vendo? O Naruto Que é o alternativo É um personagem level 75 Que no caso Se eu clicar Alimentação Selecionar XP Ele vai para o level 175 Né, rapidamente E aí Isso vai ajudar demais Eu posso também Estar colocando esses personagens aqui Alimentação Ó, tá vendo? Ó Vamos tirar aqui Ok, ok É, vamos aqui Ó, tá vendo? E esses personagens Que eu não uso Praticamente E eu não vou usar aqui No caso Esses personagens Eu pego E dou De comer para outro personagem Eu dou para a evolução Para outro personagem Tá vendo? Porque esses personagens Galera Eu sempre falo para vocês É uns personagens Que vocês Aparecem sempre Aí no banner Z No banner X E aí Sucessivamente Clicou aqui Aplicou Ok Pronto Já estou aqui 1295 Mas é isso gente Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Para mais vídeos E se gostou Da dica Hashtag Eu E valeu E aí Vamos lá